Tu não fazes falta nenhuma para mim Já decidi, estou farto de correr Não te quero ver, nem pintada de ouro Nem que fosses tesouro, eu te quereria para mim Já perdi toda alegria, és fantasia Ruim, choro lágrimas de dor De dor por ti Vem, vem, vem e não volta mais Mais, vem e não volta mais Para mim Vem, vem, vem e não volta Vem, vem, vem e não volta mais Para mim Só me pergunto o que é que nos aconteceu Se o culpado fui eu O que é que sucedeu Julieta e Romeo Tu és presente num passado sem futuro Um rompimento amargurado no icru Mas tu só queres falar De desculpar E eu não te vou adorar Não, 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 não Vem, vem, vem e não volta mais Vem, vem, vem e não volta mais Para mim Vem, vem, vem e não volta Vem, vem, vem e não volta mais Para mim Para mim Para mim Vai, vai, vai e não volta mais Mais, vai e não volta mais Para mim Vai, vai, vai e não volta mais Vai, vai, vai e não volta mais Para mim 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 Para mim